MÚSICA Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zapinho chamando pro rolê vai dar desgama Eu já tava bizarro de hoje, pois já era Vamos pegar a morinha, eita rolê da madeira Foi um whisky, monta, cerveja DJ, Gustavo Alves, eita porra MÚSICA Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zapinho chamando pro rolê vai dar desgama Eu já tava bizarro de hoje, pois já era Vamos pegar a morinha, eita rolê da madeira Foi um whisky, monta, cerveja Eita porra MÚSICA Cê beija, lolon, uma carteira de cigarro e duas carreiras de ponte E se canta, colegio, um viado e ferido Teve tudo nessa porra, só não teria mais Olha o que lê, olha o que lê Peguei que tá com isso AJ, Gustavo Alves, eita porra Valeu, Jovem Falou meu parceiro Micael, do conjunto M4 Petrolina Tá com nóis, vai derrubando aí menino AJ, Gustavo Alves, eita porra Caí com meus amigos no meio da construção Eu vou meter o louco junto com o meu paredão Chegou o fim de semana, eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu bico pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no meio da construção Eu vou meter o louco junto com o meu paredão Toca, fofó no paredão A sofona tá na cara e eu tocando o sorridão Pisada, destacada, esquilo de paredão A malvinha fica louca e vai descendo até o chão Toca, fofó no paredão A sofona tá na cara e eu tocando o pozão Pisada, destacada, esquilo de paredão A malvinha fica louca e vai descendo até o chão Puxa o foco, meu menino Puta a galera pra dançar Vai equivocando aí, meu parceiro, o raquete da menina DJ Carveri também tá com nóis Paredão João BF Eita porra Chegou o fim de semana, eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu beco pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no meio da construção Eu vou meter o louco junto com o meu paredão Chegou o fim de semana, eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu beco pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no meio da construção Eu vou meter o louco junto com o meu paredão Toca, fofó no paredão A sofona tá na cara e eu tocando o sorridão Pisada, destacada, esquilo de paredão A malvinha fica louco e vai descendo até o chão Toca, fofó no paredão A sofona tá na cara e eu tocando o sorridão A caixa é destacada, esquilo de paredão A malvinha fica louco e vai descendo até o chão Vai gravando tudo aí do doce DJ Gustavo Alves Eita porra E essa aqui é mais um sucesso Tá pisada, destacada, menino Alô, DLS, divulgações Divulgação daí AJ, Gustavo Alves Eita porra Eita porra Eita porra Vem que a bunda vai ficando, ficando com a mão no paredão E deve sobe, vem que a bunda, deve sobe Vem que a bunda vai ficando, ficando com a mão no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão A dovinha tá dançando com a mão no paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A dovinha tá ficando de frente no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão A dovinha tá dançando na frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá ficando na frente do baredão No momento era tudo em cerveja Grazando tudo Tudo, 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 tudo Alô, macho, contra o corrompão da menor No parceiro é o divulgações Eita porra Olha que o baile tá bombando, geralmente é bom A novinha tá dançando, curto e achando bom O baile tá bombando, geralmente é bom A novinha tá dançando, curto e achando bom Desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe Vem com a bunda, vai ficando, ficando com a mão no paredão Desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe Vem com a bunda, vai ficando, ficando com a mão no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando na frente do baredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá ficando com a mão no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando na frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão Que que a novinha, que que chama a gente é É ruim de não, a mulher Hey Jay, Gustavo Alves, eita porra 5 da mídia de Juazão dos Moços, tá com nóis Cubra a sua daí menino E na minha fazenda o bebê é diferente Por nós não tem censura, nós joga água no chão É poeira, soquinha e a galera na pressão Vem no piseiro do vaqueiro, representando o sessão Vaqueiro chama na bota todo mundo AJ, Gustavo Alves, eita porra E veja aí mulher vem na fazenda do vaqueiro Aqui tem o que tu quer, vaqueiro chama na bota Todo mundo tá dançando e o paredão tá sofrendo No meio do ferreiro, cachaçando e fingeiro E veja aí mulher vem na fazenda do vaqueiro Aqui tem o que tu quer, vem no piseiro E vem pro meu piseiro, na fazenda do vaqueiro É grande de macilo E vem pro meu piseiro, vem pro meu piseiro A vozinha vem dançando o sessão Com o vaqueiro E vem pro meu piseiro, e vem pro meu piseiro Na fazenda do vaqueiro É grande de macilo E vem pro meu piseiro, vem pro meu piseiro Na fazenda do vaqueiro É grande de macilo Alô, meu parceiro, Júlio Andrade, Marajó Goiás, tá com nós Meu parceiro, Gilmar Ferreira, também tá com nós E na minha família é um piseiro diferente O nós não tem feitura, não joga água no chão É poeira subindo e a galera na perdão Vem no piseiro do vaqueiro, representando o perdão Eita porra! A bota todo mundo tá dançando e o paredão tá saltando No meio do ferreiro, cachatão e figeiro Cerveja e mulher vem na fazenda do vaqueiro Aqui tem o que eu quero Vaqueiro chama na bota todo mundo Tá dançando e o paredão tá saltando No meio do ferreiro, cachatão e figeiro Cerveja e mulher vem na fazenda do vaqueiro Aqui tem o que eu quero E vem pro meu piseiro, vem pro meu piseiro Na fazenda do vaqueiro é grande de mantelo E vem pro meu piseiro, vem pro meu piseiro Na fazenda do vaqueiro é grande de mantelo E vem pro meu tiseiro, vem pro meu tiseiro Na fazenda do vaqueiro, é grado de matino E vem pro meu tiseiro, vem pro meu tiseiro Na fazenda do vaqueiro, é grado de matino Hey Jay, Gustavo Alves, eita porra E vem pro meu tiseiro, vem pro meu tiseiro Assiga agora e depois de pé, tu não me mereces Hey Jay, Gustavo Alves, eita porra Eu tô chegando a preparar seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai lhe dar Você vai beber, vai chorar, vai lhe dar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eita porra Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois de pé Eita porra Você tá achando que eu sou chiclete, eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai lhe dar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar DJ, Gustavo Alves Eita porra Eita porra ? Hoje eu saí de casa brigado com a mulher Ela vem me procurar e me achou no cabaré Avistei ela de hoje logo falando besteira No erro a cara que eu estou de afirma Gustavo Alves, eita porra Eu não volto, daqui eu roubo o barco Tem piseira e tem virota Já vou logo avisando que pra casa Eu não volto, daqui eu roubo o barco Tem piseira e tem virota E aonde eu vá mais perto O jogueira é bagaceira Entra a farra, minha mulher Diz-doria é bagaceira Aonde eu vá mais perto Os jogueira é bagaceira Entra a farra, minha mulher Excolhi a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Entra a farra, minha mulher Excolhi a bagaceira Eles escolhem a bagaceira Entra a farra, minha mulher Eu escolhi a bagaceira Chama Pelo developers Mais do mundo Obrigado, com a mulher Ela vem me procurar e me achou no cabaré Às vezes sei ela de onde logo falando grecheira Sou eu a bagaceira, eu escolhi a bagaceira Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Pra que eu roubo o bar, tem que dizer e tem rirote Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Pra que eu roubo o bar, tem que dizer e tem rirote Aonde eu vá mais perto, hoje eu quero é bagaceira Entra pra rua minha mulher, escolhi a bagaceira Aonde eu vá mais perto, eu quero é bagaceira Entra pra rua minha mulher, escolhi Eu escolhi a bagaceira, eu escolhi a bagaceira Entra pra rua minha mulher, eu escolhi a bagaceira Eu escolhi a bagaceira, eu escolhi a bagaceira Entra pra rua minha mulher, escolhi a bagaceira Jala de mim AJ, Gustavo Alves, Eta Por Tô barilhinha, J.A.R. 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 Tô barilhinha Tocando com a roupa pesada, junto com as raparigas, metendo e pegando a tela Até a dona Tica, chefe do cabaré, entrou no meio da dessa e começou a tomar, né? Fiquei o mod, comecei a rodar, junto com as raparigas, vamos, bota, bota Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, junto com as raparigas, ela olha até o chão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, junto com as raparigas, ela olha até o chão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Dez chicas, isso é minha pisada destacada, menino, é mais um sucesso nosso, hein? Dez chicas, sobe chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Eita porra Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, junto com as raparigas, ela olha até o chão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, junto com as raparigas, ela olha até o chão Dez chicas, sobe chicas, no meio do salão, puxa o fórum, tecla deixa, quero ver, bota a pressão Eita porra AJ, Gustavo Alves, eita porra Então é melhor parar por aqui, fica só fazendo charme, mas não quer me assumir Olha, tu quer o bem, mas não quer assumir o bem, tem ciúme da rovinha que dá em cima do bem Olha, tu quer o bem, mas não quer assumir o bem, tem ciúme da fumada que dá em cima do bem E então pôr nem사를, pôr nem no rádio, pôr nem na rádio, pôr nem na rádio, pôr num pessoal Eita porra! Mas não quer assumir o tempo tem ciúme da morrinha que daí Mas... Por que deu meu filho, por que deu meu filho, por que deu meu filho O homem é frio, o homem é frio, por que deu meu filho, por que deu meu filho, por que deu meu filho O homem é frio, o homem é frio É pra tocar no paredão DJ Gustavo Alves, Eita porra! Que capolim Vem chegando mais sucesso pra você, menino Bora dançar, bora dançar Trava tudo no TV A culpa Hoje eu cheguei em casa, uma hora da madrugada Meio Jardim, Gustavo Alves, Eta Porra Mas a mulher percebeu que eu estava mentindo e foi aí com o palco meu Ontem quando eu cheguei em casa, uma hora da madrugada Minha mulher perguntou que o pobre era que eu estava Tentei fugir do assunto, mas a mulher percebeu que eu estava mentindo e foi aí Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Hoje eu cheguei em casa separado da mulher Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Hoje eu cheguei em casa separado da mulher Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Hoje eu cheguei em casa separado da mulher Bora meu parceiro, que sim, joqueiro Que jogação tá aí, menino? Chama que é sucesso Eita porra Ontem quando eu cheguei em casa, uma hora da madrugada Minha mulher perguntou onde era que eu estava Tentei fugir do assunto, mas a mulher percebeu Eu estava mentindo e foi aí com o palco meu Ontem quando eu cheguei em casa, uma hora da madrugada Minha mulher perguntou onde era que eu estava Tentei fugir do assunto, mas a mulher percebeu Eu estava mentindo e foi aí com o palco meu Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Hoje eu saí em casa separado da mulher Abra as portas do cabaré, abra as portas do cabaré Hoje eu cheguei em casa separado da mulher Hey Jay, Gustavo Alves, eita porra É só trocar no paredão, que essa é a nossa Agora meu parceiro Naldinho, com o rosto de força E aí Jay, Gustavo Alves, eita porra 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 Não tem explicação E aí Jay, Gustavo Alves, eita porra 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 É difícil, só um se apaixonar, só um se enroerar, se o outro não dá nada, só um é injusto, só um dos dois querer, só um se envolver, se o outro nem se quer que importa. Eu tô amado sozinho, a boca que eu vejo parece que tem isso, eu cansei de gostar de alguém que não tá nem aí pra mim, eu cansei de gostar de coroas, garrafas de gin, eu cansei de gostar de alguém que não me merece, Eu cansei de entregar meu amor pra uma filha em guerra, chamas de tecla AJ, Gustavo Alves, eita porra 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã As novinhas vão picard, as novinhas vão picard, As novinhas são loucas, descendo até o chão, Das gostam de jogar na frente do paredão As novinhas vão ocorrer, descendo até o chão, das novinhas vão picard, Vai novinha, vai novinha, Vai no chão, Cicada E jogando a raba na frente do paredão 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 Chico da Mídia de Juazeiro do Norte Fica com nós Isso é pintado destacado falando de amor Alô, Márcio Santos, só roda melhor AJ, Gustavo Alves, eita porra Saudade, entro no carro, saudade O meu carro sai pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do queijo a minha verdade Esquecer seu beijo, não se corroma Do seu abandono É meu sonho Meu sonho A verdade é só você que era minha Já tem outro como É meu sonho Meu sonho Não pode esquecer, ainda não tô pronto É pra tocar seu coração Vá, 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 vá Eita porra Saudade Dentro do quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo ou me incomodar do seu abandono É meu sonho Meu sonho A verdade que essa boca que era fria já tem outro mono É teu sonho Teu sonho Mas esquecer ainda não tô pronto Hey Jay Gustavo Alves Eita porra Alô DLS Divulgações Meu parceiro, o vaquero da mídia, Divulgações do Barbalho O que você faz pra? O que você faz pra lá? Ou você faz praients? Não vou ter prazer Eita porra Mas esquecer ainda não tô prazer Eita porra Eita porra Eita porra Obrigado.